Então tá, estamos filmando, botamos a câmera na balança e vamos ver como é que fica, beleza? E vamos subir a Serra do Rio do Rastro, a famosa Serra do Rio do Rastro, saímos de Torres hoje de manhã, e agora vamos encarar a Serra, gente, vamos ver como é que é, no fundo tá a Serra já, faz tempo que a gente não vem aqui, já vi que a estradinha tá meio esquisita. Vamos passar esses caras aqui. Ok? 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 Ah, tem umas curvas bem legais aqui. Lá no fundão, tá os morros, e é aquilo lá que nós vamos escalar. Compadre vem aí atrás, aí eu botei uma câmera na balança, né? Ah, isso aqui é muito bonito. Recomendo todo mundo antes de partir, antes de subir a lomba, ou descer a lomba, né? E venham conhecer esse lugar, porque é muito lindo. A lei, passamos pela lei, né? Os nossos caninhos bem silenciosos, né? Então, não acelerar quase nada. Agora sim. Tem uma polícia aqui, ó. Respeitar, né? Opa! Se eu guarda, meu amigão. ... Opa! Olha lá os morrões Aqui tem umas curvas muito legalzinhas Olha lá os morrões 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 Festival de curvas Autódromo do Rio do Rastro Uma raiabusa no meu cangote E dobra aqui Uhul 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 Ah tem que deitar boneca Não vai escapar Não vai escapar neném Não escapa Uhul E dobrando tudo E olha lá Ah Ah Olha lá Olha lá Outra Outra massagem Perigosíssima Passando Passando pela curva do hotel Dobrando tudo Com a sua pretinha E o meu compadre não sai da minha cola E o meu compadre não sai da minha cola E o meu compadre não sai da minha cola Não vai escapar Um subendo no terceiro a gang da titã passada aí, aí a serra, é bonito a gang da tem um vídeo de um cara fazendo drift não me lembro de onde era o carro aqui na serra, eles fecharam a serra o cara fazer Muito louco Esse carro traçando as quadras Saindo de um lado Um degrauzão Ah, o pezinho está pegando no chão Ah, garoto Ah, o balé Ah, o balé Passou A nossa sequência de cursos em alta velocidade Parou agora um pouco Porque está meio congestionada a coisa O tio, vai parar aí Aqui é bem mais áspero A nossa sequência de cursos em alta velocidade O lance todo é saber frear Olha ali, velho O caminhãozinho vem assim Está bem fechadinha A nossa sequência de cursos em alta velocidade Ah, que sobrada, velho Tem que decorar a merda da pista Chega lá em cima Está a polícia nos esperando A nossa sequência de cursos em alta velocidade A nossa sequência de cursos em alta velocidade A nossa sequência de cursos em alta velocidade